O Grêmio se reapresenta e treina em dois turnos. É o que você confere agora no Grêmio News. Depois de folga, na segunda-feira, o Grêmio se reapresentou e treinou em dois turnos. Pela manhã, a atividade foi no CT de Eldorado do Sul. Os jogadores que não atuaram os 90 minutos no jogo contra Curitiba participaram de um coletivo, comandado pelo auxiliar técnico Roger Machado e observado de perto pelo técnico Julinho Camargo e pelo assessor de futebol César Cidade Dias. Durante a tarde, mais treinamentos, dessa vez aqui no Estádio Olímpico. Quem acompanhou foi o repórter Fernando Potricchi. Para quem atuou contra o coxa, trabalhos físicos no Olímpico. Atenção do preparador Flávio de Oliveira, em especial a um garoto ainda franzino, titular do time e que vem sofrendo com a marcação adversária. Desde quando eu subi, né? Acho que eles estão tendo um trabalho diferente comigo, para eu ganhar mais corpo, ganhar mais massa. E está sendo desenvolvido o trabalho desde quando eu subi mesmo. Pretendo ganhar mais massa, mas sem perder a mobilidade, sem perder a velocidade, para eu aguentar mais porrada, para eu parar de cair mais um pouco, parar de sofrer faltas também. Eu acho que isso vai ajudar bastante na minha caminhada. O comandante, Julinho Camargo, confia no atleta e sabe exatamente o que ele precisa para continuar mostrando o seu futebol. O primeiro que ele saiba é que o treinador dele confia muito nele e no que ele está fazendo. Eu gosto muito desse jogador, acho que é um garoto cara limpa, trabalha bem. A parte física aqui do clube está trabalhando já há algum tempo e eu estou recebendo essas informações agora, em poucos dias, de que está trabalhando muito forte para que ele, aos poucos, ganhe um pouco mais de massa muscular e que suporte melhor esse jogo. Juntamente com o Leandro, o time titular no último domingo poderá ser repetido contra o Figueirense. Mesmo sem definição de quando será esta partida, Julinho sabe que terá tempo para aprimorar o que deu certo e talvez até ganhar um reforço. Lúcio, em fase final de recuperação, vai disputar a posição com Bruno Colasso. O Lúcio é um jogador que eu conto muito, gosto muito do futebol dele, é um jogador maduro que já tem conhecimento pleno da sua posição e até mesmo da segunda linha, ele joga bem tanto numa quanto na outra. Mas é um jogador que vem voltando e eu tenho que conversar com ele, eu não tive ainda essa conversa, preciso ouvir do departamento médico e de fisioterapia e também da preparação física, se ele vai estar realmente 100%. O Bruno é um jogador que eu já conheço bastante, foi meu atleta nos juniores. Ele tem uma composição de marcação e ataque bem equilibrada, fez uma boa competição, uma boa passagem lá pela Ponte Preta e está no momento maduro da carreira dele, foi bem aqui contra o Curitiba, eu vou estudar bem para depois definir. O Grêmio News desta terça-feira fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá!